Olá, minha gente! Estamos de volta e com muito prazer. Nesta oportunidade, eu gostaria de refletir com vocês sobre uma questão humana fundamental, que é o ódio. Mas antes, eu queria pedir a todos e todas que curtissem as nossas postagens na fanpage, no Instagram, que se inscrevessem no canal YouTube, fizessem os comentários e sugestões, porque isso nos ajuda muito. Nós vivemos, como se sabe, um tempo de ódio, ódio social, ódio político, ódio nas redes, etc. E eu acho que é importante refletirmos sobre este problema. Porque nada é só bom, nem só ruim. Tudo parece ter dois lados e tem, portanto, o lado bom e o lado ruim. Certo? Nem sempre. Porque nem tudo tem só dois lados. E tem coisa que não tem lado nenhum, que não é nem boa nem ruim. E até aquilo que é bom, se for demais, acaba ficando ruim. E aquilo que é ruim, dependendo do jeito, do momento, do lugar, pode até ficar bom. Pois a sabedoria popular não diz que há males que vêm para bem? Veja como as coisas são complexas. Veja como a internet, por exemplo, é complexa. Ela é uma coisa boa. Traz informação, comunicação, entretenimento e até conhecimento. E é barata. E é rápida. Sem sair de casa, ainda mais agora com o advento da inteligência artificial, podemos fazer quase tudo ao alcance de um singelo clique. Mas já andam dizendo que a web pode ser um problema. Que ela informa e desinforma, aproxima e afasta as pessoas, entretém e vicia, proporciona conhecimento, mas pode emburrecer também. E tudo ao mesmo tempo. Assim, muitos especialistas têm recomendado cautela. Porque, como diz o bom e velho ditado, que já virou um clichê, nem tudo que reluz é ouro. Estão dizendo também que a internet permite a manipulação da vontade humana. Tanto de consumidores, quanto de eleitores. Por isso, ela seria uma ameaça à saúde financeira das pessoas e uma ameaça também às democracias. E dizem ainda que ela tem espalhado muito ódio por aí. E agora estão até dizendo que ela, a internet, ajuda a aumentar a desigualdade socioeconômica no mundo. Vê se pode. As redes sociais na internet são um problema à parte. Tem um amigo que diz que o Facebook é a miséria da razão. Não sei se ele tem razão. O outro afirma que o WhatsApp quase sempre acaba virando um ringue virtual. Com troca de jebes diretos e cruzados, às vezes usando luva de pelica, outras vezes luva de pugilato mesmo. Uma pesquisa revelou agora que, com a internet, as pessoas estão lendo mais. Isso é bom, creio. Só que já apareceu alguém dizendo que depende. Depende do que se lê e de como se lê e por que se lê. Aquilo que logo de cara a gente acha que é bom, pode não ser tão bom quanto a gente acha. A leitura na internet, segundo especialistas, é uma leitura superficial. Corrida, meio que por cima, feita às pressas, com grande déficit de atenção. Pois a tela digital, ao contrário dos livros, é cheia de distrações e atrações cintilantes que prejudicam a concentração do leitor, inviabilizam a leitura profunda, inviabilizam a chamada leitura de imersão, aquela que propicia o conhecimento mais duradouro, a capacidade de análise, a capacidade de fazer analogias e o pensamento crítico. Se for assim, então as pessoas estão lendo mais, porém conhecendo menos. Tem mais informação e menos conhecimento, paradoxalmente. É por isso que dizem que a internet pode emburrecer a humanidade, expondo-a a manipulações de todo tipo. Tem muita fake news, teoria conspiratória, pós-verdade, preconceito e alguma babaquice explodindo por aí nas telas do mundo. Há um palmo do nosso nariz. Por sinal, já foi lançado no Brasil, pela boa editora Todavia, o livro do jovem alemão londrino James Bridle, que trata da era das tecnologias cibernéticas e dos nossos delírios digitais, cujo título do livro já diz tudo. A nova idade das trevas. Mas, o pior de tudo, quer me parecer, ainda é o ódio, espalhado e alimentado via internet. Se bem que a ignorância é um probleminha também, mais ou menos equiparado ao ódio, pois dizem que ela, a ignorância, é a mãe de todas as maldades. Dizem que foi a mistura catastrófica entre ignorância e ódio, qual mistura de soda cáustica com vinagre, que fez nascer o fascismo. Uma das frases que mais me impressionaram nos últimos tempos foi dita por um especialista em internet, um desses bambambãs da web, o Jaron Lerner. Ele afirma no livro 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais, que elas, as redes sociais, odeiam nossa alma. Fiquei de pé atrás, porque odiar a mim ainda vai, mas odiar a minha alma, confesso que me assustou. O ódio é um monstro disfarçado de indignação, que se alimenta de tudo um pouco, sobretudo do preconceito e da ignorância. Todo mundo odeia alguma coisa. Quem não tem nada para odiar, odeia pelo menos o ódio. Ele é, portanto, humano, diria o Nietzsche. Demasiado humano. Até onde se sabe, os animais não odeiam. Eles agridem por fome, sobrevivência, medo, perpetuação da espécie, etc. Mas nunca por ódio. Isso é frustrante. Saber isso é frustrante. Logo, o homo sapiens, que até já chamam de sapiens sapiens, ou seja, sapientíssimo, dotado de um cérebro superdesenvolvido, logo ele seria a única espécie animal capaz de odiar. Então, para que tanta sabedoria, se o homem não controla sequer seus impulsos primários? Somos seres irremissivelmente atávicos? Frustrante demais. Tem que haver um jeito de derrotar esse ódio, uai. A neurocientista Mariana Wolf, em seu livro O Cérebro no Mundo Digital, conta uma história interessante sobre os indígenas norte-americanos. Vai escutando. O avô ensinava ao neto que dentro da gente vivem dois lobos e em luta. Um lobo bom e o outro mal. Um capaz de amar e outro capaz de odiar. Quando o neto, o índiozinho, perguntou ao avô qual deles venceria a luta, o velho respondeu, aquele que você alimentar. Temos de achar um jeito de desalimentar o ódio. Era isso, gente, por hoje. Fico muito agradecido com a companhia de vocês e, sinceramente, obrigado. Muito obrigado. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Obrigado. 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 Obrigado.